Oi, turma! Tudo bem com vocês? Pega a garrafinha, coloca aí do lado pra ficar bem hidratado, bem hidratada, pra gente não ficar com a garganta seca no meio da aula e sair, tá bom? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos lá? Aula 118, 7 de julho, quarta-feira. A área Ciências Humanas e o tema é Eleições na Minha Cidade. Marca aí no seu calendário a data de hoje e vamos lá. Eleições. Você conhece esse aparelho aí? Você sabe o que significa o nome Eleições? Você sabe para que serve? Vamos lá. Mas vamos assistir esse vídeo primeiro, ok? Hoje nós vamos falar sobre eleições. A eleição é a escolha de alguém para ocupar um cargo, um posto ou desempenhar uma função. Para que isso fique mais claro, vamos dar um pulo ali na floresta, para a gente acompanhar a eleição que vai acontecer por lá. Ah, essa eleição é para escolher um representante dos animais. E os candidatos são o senhor tartaruga, o porco espinho, a dona raposa, o coelhinho e o passarinho. Cada um deles vai expor a sua proposta para que os animais possam decidir. E uma proposta é o que esse animalzinho fará pelo local, pelos outros animais e quais são as suas ideias para melhorar a vida daquela população. Após ouvirem com atenção todas as propostas, os animais pensaram, refletiram bastante para saber se aquilo que foi dito seria realmente bom para eles e para a floresta. Mas só pensar e refletir não era o bastante. Então eles estudaram e pesquisaram muito sobre esses candidatos. E então chegou o dia de ir às urnas. Eles tinham que escolher entre a dona raposa, entre o senhor tartaruga, entre o passarinho, entre o porco espinho ou o coelhinho. Quando termina a votação, é a hora da apuração. A apuração é a contagem dos votos. Aqui no Brasil, por termos as urnas eletrônicas, o processo é rápido e normalmente no mesmo dia já se sabe quem é o candidato ou a candidata que foi eleito ou eleito. E quem ganhou como representante da floresta foi a dona raposa. Mas apesar de toda a festa do final da eleição, os animais espertos como são sabem que não podem descansar muito não. Eles têm que ficar sempre de olho, fiscalizando o trabalho da candidata que foi eleita por eles. Pois caso a dona raposa não esteja cumprindo com o seu dever, eles sabem muito bem reivindicar os seus direitos. Se todos fizerem a sua parte, a sociedade será muito mais justa e mais feliz para todos. Beijinhos eleitorais para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí, entenderam o que é uma eleição? Isso é uma escolha de um representante de um lugar e de um povo. Na floresta foi a dona raposa. E na nossa cidade? No nosso estado? No nosso país? Pois é? É sobre isso que nós vamos falar. Mas nós vamos primeiro entender um pouco da política do Brasil. Como foi que surgiram as eleições? O Brasil colonial, naquela época em que os portugueses chegaram ao Brasil. A primeira eleição foi em 1532. Todo homem livre votava, até mesmo os analfabetos. Escolhiam quem ocuparia os cargos na Câmara Municipal e quem seriam os administradores nas vilas coloniais, vereadores, juízes e os procuradores. Dessa forma, muito antigamente. O Brasil imperial. Em 1824, teve a Constituição Brasileira. Você lembra de quando Dom Pedro profamou a independência? Justamente. Foi nessa época aí. Todo homem livre e maior de 25 anos e que tivesse um ganho anual de 100 mil réis. Os escravos libertos e os analfabetos também votavam. Aqui era o palácio onde o imperador ficava, Dom Pedro. O voto era dessa forma. As pessoas da província, os eleitores, votavam nos compromissionários. Os compromissionários votavam nos eleitores da paróquia. Os eleitores da paróquia votavam nos eleitores da comarca. E estes votavam nos deputados. E os deputados votavam nos senadores. Por esse motivo, eram chamados de eleições indiretas. O povo não escolhia o representante. Ele escolhia quem iria escolher quem iria escolher o representante. Complicado, né? Mas era assim que funcionava antigamente. Vamos lá. Olha só, gente. Aqui foi o primeiro título de eleitor do Brasil. Na época do Império. Império do Brasil. Nessa época, Brasil era escrito com um Z, um dos primeiros títulos de eleitor. E esse homem era paraiva. Ele fez essa lei. Em 1881, a Lei Saraiva instituiu pela primeira vez os títulos de eleitor. Aquele que você viu na imagem. Proibiu o voto dos analfabetos. Adotou eleições diretas para todos os cargos. E reduziu o número de eleitores. Aqui, nós vemos uma banca. Como se fosse num juiz, né? Lá no fórum. Mas não é. Ali é a Câmara onde as pessoas se reuniam. Aqui a Constituição de 1891. Aqui nessa imagem, ela está bem melhor. Aqui é na época da República. O Brasil, República e a Constituição de 1891. Os homens maiores de 21 anos. Excluindo os analfabetos, soldados rasos e os mendigos. O voto não era secreto. E isso foi a marca do período da Primeira República. De 1889 até 1930. Foram exatamente as eleições fraudadas. Nessa época, o voto, como diz aí, não era secreto. Todo mundo sabia em quem as pessoas estavam votando. E as pessoas eram obrigadas ou impelidas a votar em um determinado candidato. E havia muita fraude. Nem sempre aquele que merecia ganhar, ganhava as eleições. E esse aqui, nós temos uma avenida na nossa cidade. Eu com o nome desse presidente. O presidente Getúlio Vargas. E ele fez uma coisa muito legal e importante para todas as mulheres. No dia 24 de fevereiro, foi a conquista do voto feminino. As mulheres não votavam até essa data. Na Era Varda, as eleições de 1932. Teve a criação do Código Eleitoral e da Justiça Eleitoral. E ficou responsável por organizar as eleições. E as mulheres votavam pela primeira vez. Brasil, 1945, já a quarta república. A primeira fase democrática com eleições limpas. Votavam homens e mulheres maiores de 18 anos. Menos os analfabetos. Nesse período, houve eleições. Em 1945, 1950, 1955 e 1960. Que foi interrompida em 1964. Porque o Brasil sofreu um golpe militar. Então, nesse período, não teve eleições. Esse é o presidente Getúlio Vargas. Juscelino Kubitschek. E o presidente Jânio Padres. E era assim que funcionava o voto no Brasil. Aqui, nós vemos a linha do tempo do voto brasileiro. De 1532 até 1988. Uma coisa interessante. Em 1988, com a Constituição Cidadã, o voto passou a ser obrigatório para homens e mulheres. E é facultativo para as pessoas de 16 e 17 anos. E para os maiores de 70 anos. E os analfabetos. E é essa lei aqui, a partir dessa Constituição Cidadã, que hoje nós exercemos o nosso voto. Homens e mulheres acima dos 18, dos 16 ao 17. Não é necessário votar voto se quiser. Assim como os analfabetos e os maiores de 70 anos. Através do voto são escolhidos vereadores, prefeitos, governadores, deputados estaduais, federais e os distritais. Esses deputados, eles só existem no Distrito Federal, onde fica Brasília, no Estado de Goiás. Os senadores e Presidente da República. Nós vamos falar um pouco sobre os vereadores e os prefeitos. As eleições municipais. Eleições municipais são aquelas que acontecem no município, na cidade onde a gente mora. A cada quatro anos, nas eleições municipais, a população escolhe por meio do voto os seus representantes. Vereadores e o prefeito. Você sabe o que eles fazem? A nossa cidade tem muitos vereadores e tem um prefeito. Você sabe o que cada um deles faz na nossa cidade? Vamos aprender sobre isso. Aqui é a nossa Câmara Municipal, chamada Casa da Cidadania. A Cidadania é o local de trabalho dos vereadores. E aqui é a Prefeitura, onde fica o gabinete do prefeito. É daí que o prefeito toma as decisões que vão melhorar a nossa cidade. O voto é a prática da cidadania, onde existe um governo democrático. Pois é a população quem escolhe os seus representantes. É importante que os cidadãos conheçam as propostas dos seus candidatos. Pois eles serão eleitos para solucionar problemas e propor melhorias no dia a dia da nossa cidade. Nas eleições da floresta, os bichinhos lá, os animaizinhos, eles não se contentaram em ouvir as propostas. Eles foram pesquisar, eles foram estudar quais eram as melhores propostas, qual era o candidato que poderia ser um bom vereador e um bom prefeito. E isso requer da gente bastante atenção, porque a nossa escolha no voto é quem define, quem vai sentar na Prefeitura e quem vai sentar na Câmara de Vereadores. Desde o ano de 1948 até a data presente, tivemos 21 prefeitos. Nas eleições de 2020, foram eleitos 21 vereadores e o atual prefeito, Cobé Martins da Silva Filho, e o seu vice, Fernando de Fabinho. O prefeito e o vice foram eleitos no segundo turno. Bom, turma, hoje a aula foi aí. Dessa forma, você descobriu como eram as eleições. Você percebeu que as eleições no Brasil começaram de volta, indireto, até o como nós votamos hoje. Que é um processo rápido, porque nós temos as urnas eleitorais. Você descobriu quais são os representantes que nós elegemos através do nosso voto. E também, já sabe, que nas eleições municipais, nós escolhemos dois tipos de representantes. O representante chamado vereador e o prefeito. Então, aguarda a nossa próxima aula, que a gente tem muito mais sobre eleições para saber. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.